Vamos ver o Alan perdendo dinheiro na maquininha. Eu ganhei o Patrick. Não vai até o fundo? Não. O Patrick é o mais legal. Pegou! 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 Não acredito que você vai pegar. Não, não acredito que você vai pegar. Um dólar, um dólar. Você ganhou. Não, não. Isso é legal. Agora é minha vez, eu vou tentar. Não, não. Bom, eu consegui pegar um bichinho por um dólar. Vamos ver se o Iago também consegue. Eu não sei se você vai pegar. Eu tentei no primeiro que eu vi. Eu queria o Patrick, na verdade. Vamos ver o que o Iago tenta ali e tal. Eu queria esse macaco azul aqui, mas não sei se vai. Oh, você tem tempo, né? Você tem tempo, né? Fica balançando o bagulho também. Você achou mais fácil balançar? Não sei. Eu vi uma vez na internet que a Pia fez assim e pegou. Eu vou whisir no pro, né? Você vai ficar e pegou ele ou não. Ahn. A máquina que é só uma máquina que tá estragada. Eu tô fazendo sério. Essa aqui, eu acho que é 5 Centaços. Essa aqui é 5 Centausos. Essa aqui é 5 Centaços. Não, vamos lá, deixa eu virar pra cá. Ó, tem um long bird bem legal ali, tem uma garrafinha ali no fundo. Vamos lá, os ratos lá. Um, dois, três, um, dois, três. Não, não foi dessa vez. Eu tenho mais um creche. O Jorn tem dois creches aí, vai tentar de novo. Vou tentar long birdzinho aqui, ó. Mais um dólar. Aí, piazada, ó, um menino feliz. Esse vai ser o Massacote da América, de coisa humana. O Massacote? O Massacote da América. O Massacote. Então, a gente veio na pizzaria aqui. Aqui quase todas as pizzarias tem essas maquininhas de jogar e tudo mais. Acho que todas, acho que todas. De vez em quando a gente tenta a sorte, mas nunca ganhamos. É a primeira vez que a gente ganhou. Primeira vez, primeira vez, acho que da vida. É, da vida. Tem aquele da chavinha do celular, tem outro com tesourinha pra cortar e tem esses aí de bichinho. Beleza, piazada? Então, só um vídeo divertido aí, só pra descontrair a vida. Valeu, tudo de bom pra vocês. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso?